É isso aí pessoal, segundo da alegria Porque as promoções não param no açaí todo dia É isso aí, são ofertas e promoções pra todos vocês aí Em tempo real Levando três produtos que você vai pagar pela metade do mês Hoje são problemas imperdíveis pra todos vocês aí Que estão fazendo parte do açaí É isso mesmo, falta um milímetro O que você tá achando dessas ofertas? Você está gostando? Você está gostando de ter essas baixas Pra todos vocês aí Vários produtos aí É isso mesmo, a senhora A gente tá saindo de graça pra todos vocês aí A gente compra produtos A total de preços São ofertas e promoções E pedidos pra você nos frios E vários produtos de toda a loja da açaí Conta pra mim aí, senhor Na sua cidade tem uma saída tacadista pessoa Conta pra mim aí, senhor Na seu bairro tem uma saída tacadista pessoa E só pra você não deixar roupa cheirosa Se não contigo, sei que a gente tá dando a promoção A essa ligação de fazer promoções imperdíveis Na lei que não tem impulsão É isso aí É show de ofertas pra todos vocês Que estão fazendo parte do aço Produtos de qualidade Conta pra mim aí O que você está achando Com o que você está achando Se você está gostando das ofertas Se você estiver gostando Comenta aí Que eu quero agradecer vocês Mas nem vou lembrar mais Que você tem que curtir, né Porque você curtir Eu estaria agradecendo você aí A respeito de todas as ofertas E promoções imperdíveis Você não pode deixar de acompanhar Do aço e tacadista pessoal É isso aí Sobre ofertas e promoções E preços baixos Para todos vocês aí Que acompanham o nosso canal Todo dia Estamos trazendo aí Oferta e promoções Para todos vocês Vocês gostam de promoção Então essa é a sua chance Segundo de ofertas É isso aí Segundo de ofertas Para todos vocês aí No aço e tacadista Pode ser Com o que você está achando E no aço e tacadista Tem um tempo que tiver Essa sentia do ladrão Que você colocasse O que você está achando E as ofertas e surpresas O que você está achando E a sua vida E a tacadista Tem varejo Caso você queira comprar Só pra ser É isso aí, são ofertas e promoções aí de segunda-feira, segunda-feira é fantástico, a sair está desse jeito aí, são ofertas e pressões impactantes, é oferta e pressões impactantes pra todos vocês aí que estão a fim de comprar barato, produtos de qualidade. Conta pra mim aí se existe outro lugar aí que os produtos sejam assim com esse preço aí, muito camarada pra todos vocês pessoal, é isso mesmo, são ofertas imperdíveis. Lembrando, a partir de 3 você tem um desconto fenomenal, a partir de 3, a partir que você levar 3 unidades você vai ter um desconto fenomenal pra todos vocês, é isso mesmo. Quanto mais você levar, mais barato você vai pagar nessas ofertas e promoções imperdíveis. mas conta aí pra mim aí de onde você está falando e de onde você está vendo essa mensagem toda aí que está chegando a você. É da Bahia? É de Minas? É de Salvador? De que lugar que é? Do Piauí? Do Ribeirão Preto? Lá de Manaus? Conta tudo pra mim nessa setinha aí. Então é sobre isso, é sobre ofertas e promoções e preços baixos. Eu espero que você tenha gostado dessas ofertas que com certeza vai fazer você economizar o seu bolso e aquele abraço todo especial pra todos vocês e até mais. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí